O capítulo 7 do livro, então, trata de avaliação de investimentos em TI. E a gente tem essas várias questões aí no Moodle. A primeira delas, qual o problema de se tomar decisões de TI contrastando a situação atual sem o investimento com a situação que poderia se obter caso o investimento fosse realizado? Alguns de vocês já responderam isso aí e a questão é essa mesmo. Então, muitas vezes, a tentativa de se resolver um problema é pensando se eu não fizer o investimento que eu estou prevendo aqui, a situação vai continuar como está. Na verdade, não vai continuar como está porque nós vivemos num mundo dinâmico, em que, eventualmente, se a situação está boa para a nossa empresa, para a nossa organização, talvez não esteja boa para alguns dos concorrentes que estão usando aquele modelinho lá do Michael Porter para ver o que os meus concorrentes estão fazendo, como é que eu faço para, eventualmente, melhorar o meu desempenho em relação a esses concorrentes em função da minha participação no mercado, por exemplo. Então, essa é uma questão importante para nós. A gente nunca pode avaliar e tomar uma decisão sobre o investimento, investir ou não investir, olhando só para a situação atual. Tem que tentar projetar como é que essa situação também vai evoluir no futuro, de modo que a gente consiga perceber o quão necessário é o investimento que a gente está considerando. Uma outra questão que aparece aí para vocês é sobre se... Quando se afirma que a tecnologia de informação não possui valor inerente a si mesmo, por que isso acontece? E por que isso precisa ser dito, que a informação não possui um valor em si mesmo? Porque, pelo menos, ela não tem um valor em si mesmo para quem está utilizando essa tecnologia para fins de negócios. Talvez ela tenha um valor em si mesmo para quem está vendendo a tecnologia. A empresa que vende uma tecnologia enxerga nela um valor, ou melhor, enxerga nela um potencial valor para os clientes, que faz com que ela imagine que os clientes vão estar interessados em pagar um determinado preço, sempre menor do que o valor, porque se o preço for maior do que o valor, não acontece negócio, né? Mas vão estar dispostos a pagar um preço por aquela tecnologia. Mas do ponto de vista do cliente, de quem está comprando, a tecnologia em si não vale nada se ela não conseguir converter, ou se ela não conseguir modificar a situação atual e fazer com que a gente tenha um desempenho melhor no mercado utilizando essa tecnologia do que tinha sem ela. E mais do que isso, que essa melhora, esse delta melhoramento que a gente obtém pela aquisição da tecnologia, seja maior do que o custo, do que o preço que nós estamos pagando por ela. É importante a gente lembrar que a tecnologia não tem um valor em si mesma, principalmente para alunos de informática como vocês, porque nós temos uma tendência, nós que temos a nossa origem e a nossa área de atuação na área tecnológica, nós temos uma tendência a gostar da tecnologia pela tecnologia. Mas a gente tem que lembrar que no caso de empresas, quando nós estamos tomando decisões empresariais, nós temos que sempre pensar de que forma essa tecnologia pode nos ajudar a resolver um problema efetivamente, ou de que forma essa tecnologia pode nos ajudar a melhorar o nosso desempenho como negócio. Então esqueçam a tecnologia pela tecnologia. Se vocês querem comprar uma tecnologia para conhecer essa tecnologia melhor, convençam o dono da empresa, convençam o chefe a mandar vocês fazerem um treinamento sobre aquilo, para você conhecer como é que é. Você não precisa fazer esse experimento submetendo a empresa a uma situação de experimento de cobaia por uma tecnologia que não é necessariamente o que ela precisa. Então vá aprender sobre tecnologias até para avaliar o quanto ela pode ser útil para a empresa, mas não compre a tecnologia só porque ela está disponível e porque ela é a última tecnologia, a última moda no mercado. O que mais nós temos lá? Por que o sistema Sabre, mencionado no texto, não se justificaria a partir de uma análise tradicional de investimentos? Bom, é claro, nós estamos falando aqui de um sistema que fez muito sucesso no final da década de 80, começo da década de 90, quando as agências de turismo em geral passaram a poder se conectar pela primeira vez aos sistemas das companhias aéreas. E esse sistema foi desenvolvido originalmente pela American Airlines para permitir que os clientes, dos seus clientes, que eram as agências de turismo, pudessem então fazer um agendamento de um modo que para nós hoje é trivial, pela internet, nós fazíamos, não precisamos mais nem da agência de turismo. Mas na época isso aqui era algo completamente fantástico, muito diferente do que você ter que ir na agência de turismo e daí dizer, então volta aqui amanhã ou depois, porque eu vou mandar um telex para a operadora em São Paulo e daí a operadora vai mandar um telex para a empresa nos Estados Unidos e daí eles vão confirmar o seu assento num voo. Então, vocês vejam, 20 anos fazem uma diferença grande nesse sentido, tanto para nós como clientes, como para as empresas fornecendo esse tipo de serviço, mas o fato é que quando esse sistema precisou ser decidido, o investimento estratégico para construir esse sistema pela American Airlines precisou ser decidido, por incrível que pareça, houve muito questionamento por parte dos financeiros da empresa, porque eles não conseguiam, usando as métricas tradicionais, fazer uma avaliação precisa de o quanto isso aí traria de retorno. Vocês têm uma ideia de o quanto esse software, que tinha um apelo estratégico no fim das contas, o quanto esse software acabou sendo importante para a American Airlines, quando a empresa decidiu criar uma segunda empresa só para cuidar do Sabre, essa empresa valia mais do que a American Airlines. Vender um sistema, ou disponibilizar um sistema de venda de passagens para o negócio, companhias aéreas e agências de turismo, valia mais do que ser dono de aeronaves e fazer voos mundo afora. Ainda assim, um diretor financeiro, avaliando esse tipo de investimento, podia dizer, olha, não sei se o retorno do investimento vai ser compensador. Isso tudo é para ilustrar que, em alguns casos, esses investimentos estratégicos, eles têm que ser avaliados muito mais em função das perspectivas que eles trazem, do impacto de mudança no negócio, do que de alguma análise financeira mais imediata, que é difícil de ser feita, mesmo que ela depende de estimativas que, no primeiro momento, são muito complicadas de serem executadas. O que mais nós temos aqui, ainda com relação ao Sabre, então, era fácil avaliar os custos, mas difícil de avaliar, no primeiro momento, quais seriam os benefícios convertidos em receita de um sistema como esse. Uma outra questão, de que forma as empresas podem conseguir manter abertas as janelas de oportunidade para que possam tomar uma decisão definitiva mais adiante no tempo. Nem sempre, no momento em que a gente tem que fazer uma opção tecnológica, decidir que caminho trilhar, já está muito claro qual o melhor caminho. Em alguns casos, ainda não tem um padrão muito bem definido. E, em geral, para quem está comprando tecnologia, ou para quem quer utilizar uma tecnologia de terceiros para o seu negócio, o ideal é que essa tecnologia esteja padronizada o suficiente para que você não tenha que se envolver com aqueles riscos do primeiro a adotar, quando o sistema ainda não está significativamente testado, quando a empresa que está vendendo o sistema ainda está cobrando dos seus primeiros clientes todos os seus custos de desenvolvimento. Muitas vezes é mais fácil esperar um pouco mais e já comprar algo que esteja mais estável. É uma forma mais conservadora de se decidir sobre tecnologia, mas é uma forma razoável para empresas que não têm na tecnologia o seu negócio. É claro que, se nós estivermos falando aqui de empresas de tecnologia, elas precisam e devem estar sempre buscando estar à frente dos outros, buscando estar definindo os padrões do futuro. Mas, para quem usa tecnologia para fazer o seu negócio, estar com a última tecnologia pode ser muito arriscado. Então, em geral, as decisões tendem a ser relativamente conservadoras, buscando tecnologias estáveis, buscando tecnologias em que os custos do desenvolvimento já tenham sido amortizados por aqueles primeiros usuários mais ansiosos. Mas, ao se fazer isso, ao se esperar por uma tecnologia se consolidar no mercado, às vezes se perde um tempo precioso. Então, as empresas, em alguns casos, elas embarcam em uma determinada tecnologia, mas fazem apostas marginais, digamos assim, em outras tecnologias alternativas. Você pode, por exemplo, optar por ir para a nuvem em termos de armazenamento, em termos de bancos de dados, mas, de repente, ou melhor, vão até colocar de uma forma diferente, agora a nuvem está virando padrão, mas quando ela não era o padrão, você pode optar por ter todos os seus bancos de dados localizados em servidores na própria empresa, mas, ao mesmo tempo, fazer investimentos menores, mas que permitam algum aprendizado com bancos de dados em nuvens. Porque, no momento em que isso se configura como sendo o caminho que todo mercado está indo, você tem condições de fazer uma migração mais fácil do que você desenvolver o conhecimento a respeito daquilo. O que mais que temos lá? De que forma você imagina que as variáveis relacionadas ao cenário podem interferir em um projeto de implantação de TI? Bom, vocês responderam algumas coisas. Eu procurei lembrar ali a questão, por exemplo, da história da organização. Às vezes, a gente entra numa empresa, não precisa nem ser o primeiro emprego, mas o primeiro contato que a gente tem com a empresa, a gente já percebe que tem um monte de coisas que podiam ser diferentes e a gente, como funcionário novo, cheio de energia, querendo mostrar serviço, quer mudar tudo. Mas a gente tem que perceber que existem alguns fatores mais estruturais que, de certa forma, prendem uma organização à sua forma tradicional de fazer as coisas. Por exemplo, a história de uma empresa. Da mesma forma que nós temos as nossas personalidades, que vão sendo criadas ao longo da... desenvolvidas ao longo de uma existência, empresas também tiveram ou fundadores que pensavam de uma determinada forma e foram moldando a empresa daquele jeito, ou uma primeira equipe de desenvolvedores que tinha determinadas características e que acabou fazendo com que essas características também fossem incorporadas em todos os outros desenvolvedores que vieram fazer parte daquela empresa, quando a empresa deixou de ter três funcionários e passou a ter três mil funcionários. Essas coisas podem ter acontecido em função de razões que já não estão mais tão visíveis, mas que determinam, de certa forma, como as coisas são. Então, a história é importante, as estratégias de negócio, essas são mais, em geral, mais fáceis de serem percebidas ou de serem comunicadas para um novo funcionário, mas muitas vezes, no afã de querer fazer as coisas rapidinho, a gente nem entendeu direito qual é o negócio da empresa, como é que ela ganha dinheiro e já está querendo, nós profissionais de TI aqui, encontrar novas formas, a gente quer trazer a solução antes de conhecer o problema. Eu sempre digo para vocês que o vendedor chega, muitas vezes, estufando o peito e falando da sua solução para um comprador que está louco para ter soluções para os seus problemas, mas sem um alinhamento entre o problema e solução, é óbvio que a solução não vai funcionar. Então, não procurem trazer soluções para as empresas antes de vocês próprios refletirem sobre quais são os seus problemas em função, em parte, da sua estratégia, da sua história e assim por diante. Importância de um projeto, às vezes, o projeto para nós é, se eu sou gerente do projeto, aquilo ali é a minha vida. O sucesso do projeto vai indicar a minha permanência na empresa, vai indicar se eu vou ter uma promoção e assim por diante. Mas o quanto esse projeto é relevante para a organização como um todo, o quanto ele é fundamental, o quanto ele é prioritário. Às vezes, a gente se empenhar demais por um projeto que não é um projeto prioritário pode estar deslocando energia da organização para algo que não deveria ser o seu interesse principal naquele momento. Então, temos que refletir sobre outras coisas que vão além do nosso espaço mais pontual. De que forma você imagina que as variáveis relacionadas aos atores podem interferir em um projeto de implantação de TI? Quem são os atores? Todos aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos ou serão impactados por um projeto. A gente vem discutindo muito isso. Projetos que são tecnicamente muito perfeitos, ou que são plausíveis, até fáceis de se implementar, a partir de uma perspectiva puramente técnica, enfrentam dificuldades a hora que eles começam a esbarrar em situações que envolvem as pessoas. Como é que um projeto vai ser percebido pelas pessoas? Esse projeto vai facilitar a vida delas? Vai fazer com que elas se sintam... Eu vou usar um termo aqui, uma tradução meio tosca, mas empoderadas? Elas vão passar a ter mais poder com relação aos processos em que elas atuam? Ou a mudança que está sendo proposta tira a autonomia, tira o poder, tira a relevância daqueles envolvidos? É lógico que quem está perdendo poder, está perdendo relevância, não tem nenhum motivo, se for minimamente inteligente, e a gente espera que as pessoas que trabalham com a gente sejam inteligentes, não tem o mínimo motivo para que elas optem por eles de uma forma animada. Se você tiver uma equipe que está optando, entusiasmada por algo que não vai fazer bem para esse grupo, avalie se você não está trabalhando com um grupo de idiotas que não vai conseguir te ajudar a tomar decisões ou implementar qualquer solução mais importante na empresa quando você precisar disso. Então, tratar as pessoas como idiotas, e imaginar que elas são idiotas, sugerindo que elas participem de projetos e coloquem sua energia em projetos que só vão trazer dificuldades ou problemas para elas, não parece algo inteligente de um gerente. O gerente deve respeitar a inteligência dos seus funcionários e deve envolvê-los em projetos que façam sentido para eles, que façam sentido para a organização, e cada vez mais que façam sentido para a organização, levando em conta, de fato, a organização como um todo, não só os acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, todos aqueles que vão ser afetados pelas decisões que a gente toma. Eticamente, a gente tem que ter esse tipo de preocupação. De que forma as decisões que eu estou tomando, ou as decisões que alguém tomou e eu virei o mensageiro, de que forma elas afetam outras pessoas para o bem e para o mal. De preferência, procurando ser aqui pessoas que estão em busca de um mundo melhor e tentando fazer mudanças que levem ao bem das pessoas e não a uma situação menos favorável para eles. De que forma você imagina que as variáveis relacionadas ao planejamento da intervenção podem interferir em um projeto de implantação de TI? Ninguém respondeu essa? Então, essa aí vai ficar para a prova. Essa é daquelas boas que vocês lembrarem depois, que se ela não tem resposta aqui, é uma boa questão para o professor. Já tem uma questão que você já sabe qual é, só preciso agora responder, eu não vou nem falar dela. Qual a crítica feita a tecnologias chamadas distrativas? Bom, quem chama essas tecnologias distrativas sou eu, eu nunca vi ninguém mais chamadas de distrativas, eu estou chamando de distrativas aqui de tecnologias que causam distração nas pessoas. Então, se vocês procurarem no Google, oi, tecnologias distrativas, é provável que vocês não encontrem. Se encontrarem é porque mais alguém pensou, teve a mesma ideia que eu. Mas, basicamente, o que eu estou chamando de tecnologias distrativas são essas tecnologias que fazem com que a gente trabalhe para elas, em vez de elas trabalharem para a gente. O mundo está cheio disso hoje em dia. Algumas delas já colocadas lá com essa intenção, por incrível que pareça, nem é tão incrível assim, porque elas estão colocadas lá para nos distrair, porque pode ser do interesse de alguém, do desenvolvedor dessas tecnologias, que a gente se distraia, fazendo alguma coisa que, no fim das contas, vai gerar ou vai resolver um problema do lado do desenvolvedor. Não, nossa. Eu digo que isso acontece com a maior parte dessas tecnologias gratuitas, entre aspas, que rapidamente nos transformam no produto e não no cliente. Mas também acontece com ferramentas que pareciam ser ferramentas de produtividade, como, por exemplo, o e-mail. O e-mail era para permitir que a gente não precisasse lidar com algumas informações de uma forma síncrona. Era para poder escolher o melhor horário para eu escrever uma mensagem e, de repente, esperar depois o melhor horário de alguém responder. E, dessa forma, não atrapalhar, não tirar a atenção de ninguém. Mas o que acontece hoje? As pessoas usam o e-mail quase como se fosse um telefone. E, se quem está do outro lado não responder dentro de cinco minutos, você já liga ou já manda um WhatsApp ou sabe lá o quê. E, desse jeito, a gente acaba não só com 200 mensagens de e-mail na caixa postal, o que já é um tremendo do redutor de eficiência, como com 200 e-mails que, muitas vezes, podiam ser resolvidos de outras formas. Mas, se não, nós temos que tomar cuidado com as nossas tecnologias. Nós deveríamos aprender a escolher a tecnologia certa para cada momento. Então, reflitam muito sobre que tecnologia usar para quê. Porque existe uma grande tendência de a gente usar tecnologias que, às vezes, parecem até que estão empurrando para o outro o trabalho. O e-mail é uma daquelas. Às vezes, você manda o e-mail, você manda para um, com cópia para o outro, já para registrar lá, para garantir que você mandou o e-mail. E, às vezes, com cópia para 20, e tem aquela sensação de que agora o problema não é mais teu, é daqueles outros 20. Mas, quantas vezes esses outros 20, não conseguindo responder rapidamente ao seu e-mail, às vezes, gera até uma resposta, uma pergunta, assim, para ganhar tempo. Então, ele te manda uma pergunta que não precisava fazer, mas, enfim, faz só para dizer, olha, agora eu vou esperar ele me devolver para outras palavras. É um ping-pong, eu joguei para o outro lado de novo. E assim é que fica esse ping-pong, e o dia vai e o trabalho acaba não sendo feito. A do Pareto, vocês também não responderam? Deixa eu atualizar aqui a minha tela para ver se acabou aparecendo. Tinha alguém mexendo nela, né? Ah, temos uma resposta lá para o Pareto. O Pareto é aquele cidadão que cunhou aquela lógica dos 80-20, né? 80% dos problemas são gerados por 20% das causas. Se isso... É uma lei empírica, não tem comprovação científica, mas parece que funciona para muitas coisas na vida, né? Se a gente conseguir tratar de 20% das causas, a gente resolve 80% dos efeitos, tá? Então, por uma questão de eficiência, faz sentido a gente procurar onde é que está. O que gera mais problema? Então, ataco esse problema primeiro. E, dessa forma, consigo ir. Num segundo momento, depois que, atuando em 20% dos problemas, eu resolvi, desculpe, em 20% das causas, eu resolvi 80% dos problemas, aqueles 20% antigos de causas que agora viram os 100%, dentro deles também vai ter 80% que pode ser atacado de novo com 20% do esforço, né? Então, é uma lógica que não deixa de ser interessante, né? O que mais que temos lá? Evolução e amadurecimento dos planos estratégicos da DTI. Vamos pular isso aqui. Ah, tem aquele... Esse desenho aqui é bacana, né? Eu não consigo mais nem encontrar as referências que algum dia me levaram a montar esse modelinho, tá? Mas a ideia dele, basicamente, é... A TI pode ser uma área da empresa que simplesmente funciona como tomador de pedidos. A gente fica lá parado, esperando, né? Que cheguem os nossos clientes de outras áreas da empresa e vão dizer, olha, eu queria que vocês fizessem isso aqui pra mim, dá pra fazer? Eles dizem, ah, dá, só que tem um monte de gente na fila, né? Tomador de pedido, eu vou colocar na fila. Quando chegar a tua vez, eu te chamo de novo e a gente faz isso aí pra você. É uma TI que pode ser, tecnicamente, ter uma credibilidade elevada, mas, do ponto de vista de percepção de negócio, chegar o presidente da empresa ali pra pedir alguma coisa, ele vai dizer, entra na fila lá, porque eu tenho um monte de outras coisas que eu fazer antes, né? Não é uma abordagem de TI que leva em conta uma boa percepção, um bom entendimento do negócio a ponto de priorizar o que é mais importante pra empresa. A gente pode melhorar isso passando a conhecer um pouco melhor a empresa. Eu sempre sugiro pra vocês, você entrou lá no departamento de informática, mas, enfim, na hora que você puder sair do departamento de informática e dar uma passeada pela empresa, conversar com gente de outras áreas, faça isso porque é importante a gente saber entender a empresa, entender como é que os setores se relacionam uns com os outros, entender de novo, entender qual é o negócio da empresa. E quando você começa a fazer isso, você começa a poder dar uns pitacos de vez em quando, né? O cidadão chega lá com aquela lógica de vou falar com o tomador de pedido, mas você da informática, ele diz, mas será que não dá pra fazer isso? E aí o cara olha e diz, puxa, eu sempre achei que esse cara era bom de informática, eu sabia que ele sabia mexer com bits e bytes, mas não é que tem, não é que ele tem umas ideias interessantes também, ele entende um pouquinho do nosso negócio, e aí começa um diálogo, tá? Que vai se consolidar mesmo quando você chega naquele terceiro ponto da escala, que é ali do relacionamento de parceiro, em que pode ser que a própria informática já esteja sugerindo para as áreas de negócios novas formas de fazer as coisas em função da tecnologia que a gente tem disponível. Bom, eu estou vendo que vocês estão aí super agitados, já tem mais algumas questões aqui pra frente, eu já tinha meio que discutido elas mas um pouco antes, esse histórico de entender como que a área de informática começou nas empresas lá com o CPD, ainda, por incrível que pareça, ainda pode ser útil, aquela história, aquela percepção histórica de uma empresa, por que a empresa funciona de uma determinada forma hoje? Porque ela já funcionou de algum jeito no passado e a gente não consegue rupturas abruptas, a gente sempre vai fazendo ajustes contínuos, ou pelo menos até consegue rupturas abruptas, mas elas são traumáticas e nem sempre é o que se opta por fazer dentro das organizações. Então, às vezes você vai ver assim que demora anos para as coisas acontecerem numa direção que parece ser óbvia para alguém que olha o negócio como se fosse uma folha em branco. Nenhum negócio é uma folha em branco, a não ser aquele que ainda está no papel. Negócios que já estão estabelecidos têm uma história e essa história, de alguma forma, determina como é que funciona, quer dizer, como funcionam as coisas, ou se não determina, pelo menos influencia fortemente. E isso tem que ser levado em conta. Bom, eu acho que nós vamos parar por aí. Na próxima aula, já temos, amanhã, já temos um capítulo novo aí. Eu não estou pulando capítulo agora, ele vai para o oito, não é isso? É isso? Alguém confirma lá para mim? Deixa eu fazer uma chamada rapidinho.